O porquê que a esquerda radical quer um presidente tão poderoso? Essa que é a pergunta. Bom, mas fica óbvio o plano. Basta ler o estatuto do partido, todos os partidos. E as teses dos congressos deles. Todos. Está embutido ali o unipartidarismo, o ditador do proletariado, etc. Todo esse resgate de teoria marxista. É a Venezuela. Exatamente. É uma coisa arcaica. É uma narrativa arcaica. Até a esquerda mundial já evoluiu dessa narrativa. Eles estão agora em esquerda globalista. Essa aqui é a nossa, a próxima versão.